Por que a educação é importante? A educação é importante porque ela é um direito público subjetivo, ela é importante porque ela constitui um processo de humanização social. Pela educação, nos constituímos mais humanos. A educação é importante porque ela trabalha com princípios éticos, políticos, estéticos e solidários. Nos tornamos mais humanos na e pela educação. A educação é importante como um instrumento de transformação social. Quando nós pensamos não só nos indivíduos, mas no outro, no coletivo. Por isso, a educação é um instrumento de... Através da educação, nós nos tornamos seres mais pensantes e reflexivos, capazes de contribuir mais com a sociedade. Sem educação, nós nos tornamos paralisados. Mas a educação nos impulsiona a sermos seres mais ativos e poder contribuir mais com a sociedade. A educação qualifica, permite a abertura de grandes caminhos, permite a realização de grandes sonhos. A educação transforma a vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, de um país. É com ela que as pessoas realizam os seus sonhos, que se transformam culturalmente, economicamente, socialmente e se integram numa sociedade. Sim, com ela a gente realiza todos os nossos sonhos. Isso é possível. É a educação que transforma as nossas individualidades. É a educação que possibilita mudanças coletivas. Só com a educação, a ciência continuará a serviço da vida. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que nós estamos aqui com mais um evento da Jornada Científica da Escola Politécnica. Começamos o dia certo, com muitas atividades, e estamos aqui com essa noite para falar um pouco para vocês sobre inovação. Nós temos aí o tema dessa jornada, a cultura, a inovação e o empreendedorismo. E nós tivemos aí esse mês a inauguração do novo espaço da Agência de Inovação da CUP Goiás, aqui na área 3. Então, muitos alunos, muitos professores nos perguntam, como faz para participar? Como faz para transformar a ideia e colocá-la em uma incubadora? Então, nós estamos aqui cariosamente com os professores Carbio e o professor Lajovic para falar um pouco para vocês o que é a agenda de incubadora, como faz para incubar um processo, o que é o NIT, o que é, como que transforma uma ideia, que coloca dela em prática. Então, eu gostaria de chamar o professor Marcos Lajovic para começar a conversar com a gente um pouco sobre esse tema. Boa noite, Marcos. Boa noite, professora Miriam. Boa noite a todas. Bom, pessoal, então, como a professora me apresentou aí, sou o professor Marcos Lajovic. Atualmente, eu sou na coordenação do Núcleo de Inovação Tecnológica, a gente chama de NIT, e comigo a gente tem aí o professor Ricardo Machado, que é o novo coordenador da agência de inovação, e o professor Carbio, que é o coordenador da incubadora de empresas, que é quem vai ocupar mais à noite aqui, vai trazer mais informações para vocês. A minha fala aqui, ela é mais rápida. Bom, no NIT, a gente toma conta de vários assuntos relacionados com a inovação, dentre eles tem todo o processo de registro e proteção das inovações junto ao INPI. Então, eu auxilio o inventor, o professor, o aluno a redigir a patente, a fazer o depósito da patente no INPI. Eu também auxilio a fazer registro de software, registro de marcas, e eu tento dar toda a assistência possível com a realização dos contratos entre a universidade e empresas. Então, quando uma empresa deseja fazer alguma pesquisa com a gente, quer desenvolver alguma inovação, então ela procura agência de inovação e eu sigo com todos os trâmites burocráticos dentro da universidade para firmar essa parceria. Bom, além disso, eu estou diretamente envolvido com a questão da pesquisa, eu também estou na coordenação do mestrado em engenharia de produção e sistemas, e a gente incentiva bastante todas as pesquisas da universidade a não ficarem só na parte teórica dentro da universidade, mas se tornarem inovações. Então, esse nome, inovação, é um nome um pouco complicado, porque cada pessoa acaba interpretando de uma maneira diferente, mas a inovação, ela é bem diferente do que a gente costuma falar em questão de novidade na pesquisa científica. Em pesquisa científica, uma novidade, ela é de caráter mundial e tem que ser uma coisa única, mas a inovação é uma coisa muito mais simples do que isso. Então, a pequena mudança no processo de produção, uma pequena mudança em como você oferta o produto para o cliente, qualquer diferencial pode se transformar numa inovação, mas a inovação, além de precisar ter um pequeno diferencial, não precisa ser grande, ela tem um ponto crucial, um ponto muito importante em que, sem isso, você não pode chamar uma coisa de inovação e que é a nota fiscal. Então, alguma coisa só se torna inovação quando ela vai para o mercado. Então, por mais novo que alguma coisa seja dentro de um laboratório, dentro da universidade, dentro de um artigo científico, essa coisa só pode ser chamada de inovação quando ela vai para a população, quando ela está disponibilizada no mercado, para que as pessoas possam comprar e esse conhecimento seja difundido, não só o conhecimento, mas os produtos em si, os processos. Então, o que é criado, ele precisa ser concretizado no mercado e para fora da universidade. Enquanto está só dentro da universidade, só no artigo científico, só na sala de aula, só na exposição no congresso, aquilo não pode ser chamado de inovação. Mas até chegar nesse ponto de inovação, o caminho, às vezes, ele é longo. Então, ele começa com uma ideia, ele vai para a área de pesquisa, então, alunos pesquisam, empresários pesquisam, empregados, funcionários. E dentro da universidade, a gente dá um apoio a esse desenvolvimento da ideia, que é a fala do professor Carbio. Nós temos aí a nossa incubadora de empresas, e aí ele vai falar dessa parte com vocês. Então, eu estou aí como um suporte. Depois que as empresas estão incubadas, o pessoal desenvolve o produto, ele está pronto para ir para o mercado, e o pessoal está com medo de ser copiado, ou quer registrar a marca. E aí, eu entro em cena e auxilio a fazer todos esses trâmites aí. Inclusive, quando alguém quer construir uma patente, ele tem que ter essa vontade de ter essa patente, porque a patente, ela não nasce ao acaso. Então, como hoje em dia parece que tudo já foi inventado, tudo que a gente pesquisa no Google, a gente encontra em algum lugar, ou em alguma base aberta, alguma patente. Então, quando alguém quer desenvolver uma coisa realmente nova, precisa realmente fazer uma busca de patentes para que ela não colida com mais nada por aí. E aí, eu entro em cena também com esse tipo de trabalho. Bom, pessoal, a minha sala fica na área 3, no bloco D, ao lado da incubadora, ao lado da sala da agência de inovação. Então, lá na porta da sala está escrito lá o NIT, tem lá o meu e-mail, todos os meus contatos, tem o site do NIT. Se vocês entrarem no site da PUC Goiás e forem em inovação, vocês vão achar lá o link da incubadora de empresas e lá dentro vocês vão encontrar o link também da agência de inovação e do núcleo de inovação tecnológica. É bem fácil conversar comigo. É só mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, que aí eu respondo o mais rápido possível. Então, a minha fala era essa. Gostaria de chamar aí o professor Cárbio para fazer aí a palestra para vocês. Boa noite, professor Cárbio. Boa noite. Obrigado, meu amigo Max Lojovic. Obrigado, professora Miriam, também, pelo convite. Me sinto lisonjeado de poder trocar algumas ideias com vocês e passar um pouquinho, né, desses tempos que a gente está junto aí na incubadora. Certo? E também poder utilizar o NIT, a agência de inovação, esse ecossistema de inovação para que a gente possa realmente transformar nossas ideias. Eu vou... Eu fiz alguns slides para a gente poder dirigir um pouquinho esse bate-papo nosso. E aí nós vamos trocando essas ideias, tá? A palestra, então, é um bate-papo com vocês que vai falar como a incubadora de empresa da PUC Goiás pode transformar a sua ideia em um projeto real. Sejamos bem-vindos que esses 30 minutos, 40 minutos aí seja de troca de experiência, de informações, certo? E que a gente consiga aí, né, falar no final o que valeu a pena. Meu nome é Carbio Vaqued e eu falo que o importante é ter saúde, não é o nome que me deram, né? Sou administrador de empresas pela antiga UCG, hoje PUC Goiás, né? Eu sou especialista em marketing, na época não era o digital, sou mestre em planejamento estratégico na engenharia de produção, mas na área de planejamento estratégico e comecei meu doutorado em comportamento do consumidor digital, mas por alguns problemas aí na pandemia, falecimento de familiares, a gente teve que dar uma paradinha, mas em breve a gente está aí estudando cada vez mais esse comportamento digital que é o nosso caminho. Já passei por áreas de indústria, de serviços, né? E hoje eu tenho minha própria empresa, chamo Mercado de Ideias Estratégicas, trabalho como consultor de mercado para uma empresa extremamente tecnológica, inovadora, que é a Renovary Business, mas nós trabalhamos com tecnologias para saúde, ozonioterapia, laser terapia, né? E outras na área de estética que trazem aí essa benfeitoria, esse desenvolvimento, né? De negócios tão importantes para a área de saúde. Sou presidente da Rede Goiânia de Inovação e sou coordenador da incubadora de empresas da PUC Goiás, onde eu venho fazer o convite para vocês irem participar lá comigo. Sou uma pessoa que eu sou muito honrado de ser professor universitário, né? Hoje já dou aula só mais para pós-graduações, não, quase não, não consigo mais ter tempo para poder dar aula para graduação, mas sempre estou junto com vocês para a gente poder se desenvolver o máximo possível. Tá, Joia? Quem é a nossa incubadora? É a primeira e a mais ampla incubadora do estado de Goiás porque ela tem base social, né? Nós somos uma instituição que tem a base social muito forte a PUC. Então, nós fizemos essa tecnologia que é algo que a gente espera, pegar essas empresas, fazer inovação, buscar projetos de pesquisa, trazer aí patentes, a área toda do NIT que é muito bem explanada aí e vocês precisam passar mais tempo com o professor Lajovic. Ele é o cara que facilita a vida da gente, ele traz soluções, alternativas muito boas. O professor Ricardo agora está copulando junto com a gente também, era antigamente o professor Bandeira, hoje é o professor Ricardo que vem também para nos auxiliar em termos dessa parceria junto à instituição. Então, nós trabalhamos a base social, então nós aceitamos qualquer ideia que você vende. Quero abrir uma barbearia, por que não? Aí nós vamos polir essas ideias para ela poder ter uma inovação. O que vai ser diferente da concorrência que a gente encontra hoje no mercado? E também uma base tecnológica, nós vamos ter que usar da tecnologia, da tecnocracia, do poder da tecnologia para disponibilizar e facilitar a vida desse provável cliente nosso. a incubadora começou em 2012, ela participava muito do processo de extensão para a gente poder auxiliar, como ela tem uma base social muito grande, a empreendimentos que ainda não tinham nascido, eram de trabalhadores que ainda tinham uma empresa informal, e aí nós fomos nos capacitando, certo? Através de uma série de estudos, e aí trouxemos a tecnologia para a junta de estudos social. E aí conseguimos ampliar muito e hoje nós estamos vinculados à reitoria e à escola politécnica para que a gente possa especificamente trazer essa continuidade do seu auxílio, do seu desenvolvimento. Nossa missão é viabilizar a criação e desenvolvimento de novos negócios, tanto de base social, vocês vão ver que a gente tem a escola de circo Dom Fernando, nós temos a escola da juventude, a gente está recebendo agora alguns projetos ambientalistas, principalmente para o Araguaia, que vai voltar a todo o processo agora, pós-pandemia. Então, a nossa vontade era promover a difusão, não só da cultura empreendedora, mas pegar todas essas empresas, sejam elas nascentes ou elas já, que já nasceram, para estruturar e trabalhar a comunidade acadêmica, a sociedade de uma maneira geral. Nossa visão é tornar-se referência nacional, então, para isso, a gente usa um sistema de qualidade nacional chamado CERN, certo? Para trabalhar essas empresas e, principalmente, para a gente trazer ideias que possam transferir, não só tecnologia e conhecimento, gerar patente e excelentes pesquisas, mas serem negócios sustentáveis para o nosso mercado, ok? Então, a gente vai trabalhar com ética, com transparência, com atitude empreendedora, com compromisso pela inovação, se você chegar para mim e quer abrir uma casa de bolo, é caseira, o que ele vai ter de diferente? Então, a gente senta, a gente faz uma série de metodologias ágeis, certo? Design thinking, usa o canvas, para a gente poder rapidamente construir alternativas que sejam viáveis. Buscar fortalecimento com parcerias, responsabilidade socioambiental, compromisso com a qualidade, mas principalmente, somos pessoas com outras pessoas, a humanização do nosso trabalho, certo? Quais são as fases, Cardo? Nós temos uma pré-incubação, quando você tem a ideia, a gente transforma em plano de negócio para ver a viabilidade, nós temos uma incubação, quando você já transformou esse plano de negócio em uma empresa, certo? E você já tem um CNPJ, e ela precisa ser sustentável, a gente pode utilizar de bastante tecnologia, para poder trazer essa incubação a um modelo de empresa startup, onde, de forma disruptiva, eu vou aprimorando o desenvolvimento desse negócio, graduo se for necessário, porque você já conseguiu chegar no seu ponto de autossustentabilidade, certo? E volta para o nosso mercado, onde você vai ensinar outras empresas e vai fortalecer o seu segmento, que a gente chama de pós-incubação. Quais são os benefícios? Você tem uma orientação do começo do processo da sua ideia até o negócio caminhar mais sustentável com o mercado. Nós temos várias áreas de atuação e a gente integra isto ao processo, certo? Tem acesso a serviços que agindo sozinha você não conseguiria. Então, quais são as nossas ações? Nós orientamos a gestão do negócio, a elaboração de planos de negócio, buscamos fomento, né? FAPEG, FUNTEC, FINEP, CNPQ e outros, certo? Auxílio da elaboração de projetos na pesquisa, no desenvolvimento, na inovação, capacitação e treinamentos constantes, consultorias e assessorias especializadas nas áreas que você precisa e que você demanda, certo? troca de informações com parceiros. Então, a gente ali, olha, é um banco de ideias. Na verdade, é uma forma onde eu modelo negócios, eu trago essa junção de pessoas no networking, eu assistencio em marketing, nós trazemos acesso à internet, ajudamos na contabilidade, na apresentação, na gestão financeira, os recursos, quando você vê, você tem uma ideia mais plural, que é o mais importante do nosso mercado. estamos de cara nova na área 3, né? É um espaço muito bonito, nós estamos lá com agora uma remodelação, vocês podem ir lá, trocar ideias conosco, levar sua ideia, seja sempre muito bem-vindo, certo? Nossas redes sociais também, se você colocar a incubadora FUC Goiás, você já tem a gente no Instagram, no LinkedIn, nós estamos no Twitter, certo? A gente produz pouco conteúdo hoje, mas em breve nós estamos já com uma equipe muito legal que vai nos auxiliar e você pode ser o nosso auxílio aí nessa projeção de mais informações contínuas para esse processo. Fazemos sempre, todo semestre, bastante meetups, ou seja, passamos pela pandemia, tivemos que fazer só online, como nós estamos fazendo agora, nós estamos feed digital, podemos fazer físico ou digital, nossa vontade é trazer informações importantes para que a sua ideia ela consiga ser inovadora, ser diferente para o nosso mercado especificamente. E, além de tudo, como muito bem o professor Elajovic acabou de falar, trabalhar para a gente uma parte muito importante, né, que é a empregabilidade. Nós sabemos que o mercado instável nos traz poucas oportunidades, apesar de eu ter, às vezes, um bom currículo. Então, a gente montou também um canal de falar com o mercado para que vocês, né, estudantes, técnicos, né, professores, a sociedade ou maneira geral pudesse falar com o mercado e também trabalhar com as pessoas, empreender dentro de empresas que não são só as suas. Então, a gente tem um WhatsApp, que é o grupo, é o Job Day, e no Job Day a gente coloca postagem de inúmeras oportunidades de mercado, certo? A nossa vontade é que a gente continue com bastante palestras presenciais ao mesmo tempo sendo transmitidas ao vivo, né, de forma remota para o mercado. Nós já trouxemos Marta Gabriel, a Papisa no Marketing Digital, Bruno Perin, que é reconhecido hoje como o grande gênio do empreendedorismo no Brasil, né, o Chico Montenegro que olha as vertentes de alternativas existentes para tudo que se faz, Gil Giardelli, que a gente fala que é o cara da inovação no Brasil hoje, certo? E muitos mais. De forma remota, nós fizemos mais outros palestrantes, participamos já da Ciência em Casa há vários momentos, e isso gerou para a gente um grau de importância, que é gerar resultados. Há dois anos atrás, participamos do Centelha 1, e tivemos 96 ideias submetidas de 917. Nós contribuímos com quase 10% desse processo como um todo, é boiás. Então, a gente viu que nós tínhamos a condição de auxiliar muito nisso. No final da fase final, ficamos com quatro ideias, uma foi vencedora, que é a Ortec, que já graduou conosco agora, já faz parte de... houveram investidores anjos, e hoje ela está já nacional, é uma empresa que já cresceu nacionalmente, certo? A partir disso aí, gente, o Centelha 2, que aconteceu ano passado, nós submetimos, das 451 ideias submetidas, 72 foram submetidas por nós, então conseguimos mais que 10%, certo? Na fase 1, nós conseguimos entre 200 projetos, 18 eram nossos, na fase 3, desses 18 projetos, 12 estão concorrendo aos 60 mil reais, de 100 projetos, nós temos certeza que pelo menos aí 8 a 10 a gente consiga esse ano, então olha, a possibilidade que nós vamos trabalhando esse processo das suas ideias, para você ter fomento, para você poder ter base, né, de ganhos muito prósperos, se você precisar da gente, nós estamos aqui para o seu sucesso. Gosto muito de ressaltar que nós temos dois projetos maravilhosos, nós trabalhamos paralelamente ao nosso processo todo, buscar fomento para a escola de CIC, que é uma atividade da nossa instituição, que é muito bonita, né, e também para a escola da formação de juventude, já conseguimos equipamentos, já conseguimos muita coisa interessante para poder desenvolver esses projetos, né, e agora estão entrando outros grandes para nós também, certo? Covid chegou, nós trabalhamos dois anos para o formato remoto, certo? E nos ficou uma grande preocupação, o que a gente vai ter para esse mercado empreendedor, principalmente digital, a partir de agora? A experiência e a conexão com a marca são mais importantes que qualquer produto ou serviço que seja oferecido. E aí, gente, para você ter uma marca, lembre-se que esse mercado agora você tem primeiro, né, uma inversão de processo, tem as pessoas, essas pessoas, elas produzem serviços, esses serviços podem vender produtos, mas principalmente ter a minha própria empresa ou a empresa onde eu trabalho de forma empreendedora. o que isso vem a nos facilitar quando você pretende ir para dentro da incubadora? Que a sua marca, através das suas competências, das suas habilidades, possa se transformar através do digital numa exposição e transparência do que você faz de melhor. E isso me gera muitos públicos ao mesmo tempo sendo vistos, mas principalmente uma coisa importante chamada de confiabilidade. Nós estamos num mercado que eu preciso muito ser cada vez mais confiável. Então, gente, o que que essa normalidade me traz? Certo? Uma série de contenções, uma série de restrições, ainda um pouco de isolamento, a gente vai, está saindo, já está indo, não precisa mais das máscaras, mas a gente ainda tem algumas receios o tempo todo. Certo? Então, a gente precisa entender que esse baixo consumo de tudo que a gente pensar precisa ter alternativas novas e melhores. Então, vamos pensar juntos. Nada melhor do que a inovação, do que a busca por oportunidades, certo? Pela empatia por me colocar na posição do outro, certo? Pela minha mobilização de achar caminhos diferentes, certo? Com muito cuidado. Então, gente, está na hora de nós unirmos os nossos esforços, porque existem grandes oportunidades que são as intensificações por demandas de alimentos mais saudáveis, aumento da demanda por energia alternativa, a expansão do entretenimento dentro de casa, através da tecnologia nas suas mãos do celular, certo? E também o turismo interno, a mudança dos padrões de produções para uma produção mais sustentável, a urbanização e emergências das megacidades feitas pelo poder privado e não mais o público, certo? A mudança de infraestrutura moderna e competitiva que a engenharia tem proposto para uma mobilização das cidades, o envelhecimento da população cada vez mais tardio, isso é muito bom, então falam que a gente, nossa geração que está vivendo agora, é capaz de chegar aos 100 anos com muita tranquilidade, nossos filhos a 110, os nossos netos até 120, mas existe uma força opressora nesse processo que aumenta essas tensões geopolíticas, né? Estão vendo lá na Rússia, vamos ver aí pelo mundo, em tudo que é canto nós estamos tendo essas tensões geopolíticas. Então, o que eu posso propor? Que a gente reconstrua pensando em uma reconstrução, utilizando nossas potencialidades e melhor, certo? A utilização do ar livre para me sentir mais seguro e sair dessa redoma que nós ficamos dois anos, entender que o tempo não tem mais 24 horas, o tempo está passando tão rápido que nós temos 18 horas, olha gente, nós já estamos já em maio, junho, acabou o semestre, né? Quando você lembra que a gente brinca, a gente está passando ho, 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 né? Merry Christmas e as pessoas não estão tirando mais a luzinha porque logo, logo vou fazer ho, ho, ho de novo, Merry Christmas de novo. Estamos obcecados por segurança, desde a higiene, limpeza, até os cuidados, né? Precisamos ter uma pechincha, um cuidado com o dinheiro, o dinheiro não leva desaforo e a gente tem tantas alternativas com as criptomoedas, né? Com os tokens, com essa mudança da tecnologia, mas eu quero conveniência, eu quero facilidade, eu quero realidade, feed digital, a hora que eu quero ir presencial, outras horas eu quero a comodidade do que eu ganhei tecnológica, eu quero saber que essa inquietude, essa rebeldia me tragam melhores momentos em qualidade de vida, certo? Que eu possa refletir melhor, que eu possa não ficar tão abalado com tudo que está acontecendo e que eu tenha novos espaços de trabalho, Cada vez melhores. Então, esse novo normal numa economia cada vez mais colaborativa, onde a tecnologia e a internet se firmaram como o maior poder, né? De informação e por isso uma vacina ser tão rápida a ser produzida e validada, certo? onde as pessoas vão mudando seu comportamento, a utilização, hoje a gente às vezes precisa mais de um celular do que qualquer outra coisa nas nossas mãos, né? Precisamos de internet, precisamos de rapidez da informação em tempo real e isso me traz, certo? Um ganho que as minhas competências bem pontuadas na internet fazem eu ganhar dinheiro com o quê? Uma coisa digital, certo? O meu movimento digital, o meu infoproduto. Então, gente, o poder das pessoas comuns está em trazer suas competências, seus conhecimentos, suas habilidades a uma cultura de pessoas que têm suas dores e necessitam daquela informação que você tem e que você passa com credibilidade pela internet. E isto, colocado numa plataforma no e-commerce, colocado isso nas redes sociais, você pode começar a ganhar dinheiro, então, vira uma plataforma de negócio. Quando eu transformo em plataforma de negócios, eu vou qualificar esta ideia de tal maneira que ela possa ser vendida para muitos, meus infoprodutos, isso gera várias pessoas também colaborando e complementando a minha ideia, uma inteligência coletiva que gera essas novas organizações exponenciais, as startups que a gente tanto fala. São novos modelos, novos modelos que com a expansão da logística fazem cada vez mais entregas pontuais, rápidas ao nosso mercado, à nossa necessidade, ao nosso momento, certo? Que faz com que a gente rapidamente saia de uma ideia local para uma ideia regional, para uma ideia nacional e rapidamente mundial, ok? Onde a facilidade de respostas à saúde, ao bem-estar, à mente, podem acontecer, certo? E de caminhar para modelos mais produtivos de trabalho, certo? De uso de tecnologia, de produção de novos negócios. Isso tudo me traz uma circularidade. A vida agora vai ser mais em células, onde eu lidero ou às vezes sou liderado, certo? Por quê? Porque eu tenho determinadas informações que precisam ser comentadas por outros. Adoro essa ideia aqui, de um movimento de retorno, onde as cadeiras mais simplificadas estão junto das cadeiras mais chiques, ou seja, diretorias junto com gerências, junto com níveis médios da organização e até a operação. Para onde? Para a criação do caminho à inovação, certo? E isso me traz constantes estabelecimentos de mudanças de ideias novas, de validação mais rápida, certo? De uma prototipação, de uma testagem também mais ágil, e uma finalização mais rápida para o mercado. Volto a falar de uma coisa muito importante, as várias alternativas que eu tenho para tudo hoje. Não dá mais para eu entregar só de uma maneira, certo? Às vezes as pessoas chegam na incubadora para mim e falam assim, olha, eu tenho uma ideia de abrir um e-commerce. Ótimo, eu recebi da semana passada para cá 15 e-commerces diferentes lá na incubadora. Mas só isso não me basta, certo? Se fosse assim, todas elas já estariam já com crescimento exponencial e vendas. Opa, mas eu tenho que pensar que eu tenho que ter parceiros. Desde a fabricação até essa comercialização, que pode ser feita virtual pelos modelos de e-commerce e marketplace, entre outros. Mas eu tenho uma coisa muito importante que a gente falou agorinha, que é a expansão da logística. Da logística. Facebook, não sei se vocês sabem, desde a hora que ele virou meta, ele já disse, ó, minha rede social Facebook, ela vai ser só um marketplace mundial. Já montou a moeda digital, mas ela ainda não se complementou como marketplace mundial, porque ela não teve ainda a condição de entrega mundial. Na hora que ela já tiver essa conversão de entrega mundial, ela é um marketplace com rede social. A Netflix agora está mudando para a rede social, além de streamings. Por quê? Naquele exato momento que eu estou assistindo a um filme, vou poder me conectar com milhões de outras pessoas no Brasil ou no exterior. Isso eu vou colocar na língua nativa daquela pessoa. Eu vou escrever alguma coisa lá no meu chat. Certo? Imediatamente vai aparecer na língua, se a pessoa estiver na Coreia, em Coreano, e assim vai. Então, eu vou ter condição de conectar com as pessoas naquele exato momento e a gente assistindo. É como se a gente estivesse unidos mundialmente. Então, se tudo isso nos facilita, o físico também está buscando essas parcerias. Lojas que já tinham espaços menores, contribuindo com o espaço, outros espaços, e gerando grandes ideias, grandes momentos. Marketplace cada vez mais fortalecido, onde eu compro de tudo e entrega muito rápida. Certo? E também, esse fortalecimento do que eu tenho que entregar físico estar melhor. Agora, com o retorno das voltas, a gente poder viajar, foi dar uma aula de pós em outra cidade. Eu passo pelo aeroporto internacional de Guarulhos, né? E eu sempre já baixo o aplicativo de uma cafeteria internacional, já gera um QR Code, chego lá, não preciso enfrentar fila, não preciso pagar. Já paguei por ali pelo meu cartão de crédito ou pelo meu Pix e tudo, né? Quando eu cheguei lá e tirei já rapidamente, certo? Para poder buscar o meu produto, o rapaz não sabia o que era aquilo. Então, esse e-commerce, esse varejo integrado ao físico, precisa ter um conhecimento de toda a equipe. Certo? E a partir daí, que as nossas ideias, que as nossas concepções, que a nossa colaboração, que os nossos projetos, que a criatividade que nós temos se integrem em recursos colaborativos, crowd sourcing. E a partir daí, certo? Ouvir mais as vozes dos colaboradores, clientes e gestores, extrair o máximo de insights valiosos para essa marca gigantesca de dados, obter insumos concretos para tomar decisão, otimizar e refinar processos, certo? Envolver a operação até o planejamento. Gerando assim, foundings, né? Empresas colaborativas do consumo à economia, mas principalmente ao desenvolvimento, onde nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. É o mundo metaverso, vocês estão vendo. Certo? Onde eu não sou só o conteúdo, faço parte realmente dessa transformação. E aí, se eu estou me transformando, lembrem, todas as nossas profissões precisam entender um pouquinho mais desse mercado financeiro digital. Certo? Onde estão as plataformas de blockchain, onde estão as criptomoedas, os tokens, certo? Para poder fazer o quê? Essa mudança. O 5G está aí nas nossas mãos, a diversidade, a inclusão também, é a hora de a gente pegar o nosso conteúdo, trabalhar as comunidades e nos expandirmos mundialmente. Eu acho que, no primeiro momento, a gente olha como uma dificuldade muito grande, mas é onde está a dificuldade que a gente vê as oportunidades, como diz Einstein, né? Num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que eu preciso ter mais informações. E é isso que a incubadora faz. Você vem com uma ideia, te gera um monte de mais informações, você chega onde você precisa. não deixe que esse mundo frágil, certo? Te gera tanta ansiedade, você não está conseguindo projetar o seu amanhã, te gera uma incompreensão. É para isso que a gente está para lá, para lá, para gerar a compreensão das informações e principalmente para trazer negócios mais inusitados. Certo? A Vaca Rocha é um livro que foi lançado antes da pandemia que fala que a vida precisa ser melhor através do que a gente pode propor de inovações. Certo? E essas inovações vêm por um poder da tecnologia que não vai fazer a gente só consumir agora, mas continuar consumindo. A gente não precisa pagar caro imediatamente, a gente vai pagando pela quantidade que a gente vai consumindo. Certo? A gente não precisa ter apenas um único caminho, poucas pessoas contribuindo com esse processo de logística. Nós podemos ter várias, mas que a sociedade vive em rede. Se a gente souber trabalhar isso de forma responsiva, nós vamos conseguir mais oportunidades nesse processo. Tá? E isso, gente, nós vamos ter que fazer uma imersão em tecnologia, nós vamos ter que nos ferramentar em algumas delas um grau de conhecimento maior, gerar fascínio até para desenvolver novos caminhos, emparelhar, certo? E evoluir. Porque o mundo mudou, certo? O relacionamento e inovação são muito importantes. Porque a experiência, gente, é muito mais importante que o produto. Nosso sonho da incubadora, que vocês venham para participar conosco, certo? E eu possa ter 200 projetos inovadores até o final de dezembro, desses projetos, 20 empresas tecnológicas incubadas ao nosso lado ali, para que a gente possa gerar o seu sucesso. Meu muito obrigado, certo? E eu deixo minha finalização dizendo que bem no fundo de cada um de nós há o anseio de viver uma vida de grandeza, mas principalmente de contribuição, de ser realmente importante e fazer a verdadeira diferença. Stephen Coven é um dos grandes gêmeos, né? Que fala muito da palavra contribuição. Seu conhecimento vai contribuir com alguém, sim. E você vai gerar uma vida de grandeza. Porque hoje eu posso colocar nas redes sociais, eu posso colocar nas mídias digitais e transformar o seu conhecimento em algo que tira dores do mundo. Certo? Meu muito obrigado mais uma vez à professora Miriam, ao professor Lajovic, que me parece que precisou sair um pouquinho mais cedo, porque ele tinha outro compromisso, ao professor Ricardo, ao professor Bandeira que esteve conosco durante esses cinco anos e meio, esse semestre ele não pôde estar conosco, e a toda a PUC, né? Por poder dirigir esse espaço lá e ter vocês ao meu lado. Só vamos crescer se a gente puder ajudar e contribuir cada um de nós. Mais uma vez, estou à disposição, quero vocês lá e prometo fazer o meu melhor para você também crescer muito e se apresentar nesse mercado e dizer, um dia o Carbo me ajudou. O Carbo foi aquela luz que começamos esse processo e hoje eu sou essa pessoa tão importante para a vida de tantas pessoas pelo mundo. Tá bom? Meu muito obrigado mesmo. Obrigada, Carbo. Realmente, assim, é sempre incentivador ouvir essas palavras. Você fala aí com paixão. Eu vejo, assim, como realmente uma renovação, né? Cada dia você traz aí e são resultados que você perpassa aí pelo processo, né? Então, como você fala, mais do que atingir o objetivo, esse processo de aprendizagem que os alunos passam por você. Eu tenho até um pontual, uma experiência, né? Que os alunos do design já estão te procurando, né? A empresa do design e já estão aí com a mão na massa, com a capacitação, porque o mais importante é o processo, né? É que eles vão aprender. E, gente, é uma oportunidade única que vocês têm aqui dentro da universidade. Vocês têm a oportunidade de passar por esse processo de criação. Então, você fazer, você capacitar, você errar, enquanto graduado, é muito bom, é muito importante. Então, você é uma experiência muito boa, fora que o espaço está muito bonito, né, Carlos? aqui na área. Ah, muito bonito. A gente está com bastante parceiros legais, cada dia está chegando mais parceiros, professores da casa, professores do mercado, nós tivemos aí uma visita aí de empresas que querem auxiliar. Então, você já chega com várias mãos querendo se integrar à sua. Isso é muito bacana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, vamos ver se a gente tem, tem muita gente querendo participar, muito legal o trabalho da incubadora. Podem me ligar, meu nome é o Alenão de Pácio, está aí escrito, Cardio, se vocês procurarem nas redes sociais, vocês me encontram, arroba incubadora PUC Goiás, também, eu que estou cuidando das redes sociais, então, todo dia eu respondo, já marco lá, a gente tem o espaço lá na área 3, né, a gente, em breve vai estar toda plotada, o pessoal do design aí, a empresa júnior, mais a nossa coordenadora, mais o professor, me dê um branco agora o nome dele, professor, tem um professor que está nos auxiliando aí também do design, e vai ficar cada dia mais bonito aquele espaço para nós. Realmente, está ficando assim, e aqui na área 3 vai dar uma, o pessoal pode ir mais pertinho aqui da tecnologia, muito importante. O pessoal está perguntando sobre o link de frequência, nós acabamos de liberar agora, Evaldo, se você puder colocar, já está aberto aí o link de frequência. Eu acabei de ver uma mensagem do professor Ricardo, nosso coordenador da agência de inovação, um das grandes personalidades em termos de pesquisa, da área de produção, é um grande gênio, e eu fico muito feliz dele poder contribuir com a gente lá e trazer sempre essas ideias novas, ele está com uma pesquisa na área de carne de açúcar, de blockchain, é um cara que a gente tem que agarrar ao lado aí, porque tem muita coisa boa, tanto quanto o professor Lajovic, né, estamos lá juntos para a gente poder fazer esse sucesso acontecer de cada um que queira participar conosco. Obrigada, professor Ricardo Machado, pela participação, realmente aí, cubador de empresas, é um suporte essencial para os empreendedores aqui da Escola Politecnica. Com certeza aí, vamos bater essa meta, né, Carlos, de 200 projetos aí, de 10 e 20 projetos, acho que está de bom tamanho, né? Acho que vai ser, nós vamos não só com maior quantidade, mas com qualidade também, a gente quer ser de quantidade e qualidade, eu estou muito feliz que a gente bateu todas as etapas aí do Centelha 2, maior número de inscrições, o maior número, a instituição com o maior número de projetos para a fase 1, se fase 2 também somos o primeiro colocado, estamos esperando ficar também como o primeiro colocado nessa fase 3 final, muitas empresas com 60 mil aí no bolso para poder já começar o seu negócio. Isso é a qualidade, a qualidade do trabalho, a qualidade do projeto, realmente a gente fica muito feliz. E essa demanda dessa palestra foi feita pelos coordenadores dos cursos, dos professores, eles sempre perguntam, aí, aí, aquele espaço da área 3, o que ele faz? Então, ele faz tudo isso que vocês ouviram, o professor Castro falar com tanta propriedade. Mas, mais do que o espaço, são vocês, são as ideias que virão para que a gente ocupe aquele espaço com a nossa imaginação. Logicamente que o Cabo vai falar, olha, vai por aqui que vocês vão ter mais sucesso. Então, assim, o professor Cabo, o professor Ricardo, o professor Márcio, eu vi que vão dar todos os apoios para vocês. Então, pode procurá-los, me procurem também. E de gratidão enorme ao professor Bandeira, que a gente trabalhou esses anos todos. Com certeza, nós vamos voltar a trabalhar ainda, juntos. Então, essa gratidão, gratidão mesmo por ter vocês, pessoas do bem, pessoas que querem fazer, que querem servir, compartilhar o conhecimento para que a outra possa conseguir alcançar os seus sonhos. Isso que é o bacana da educação. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. O Marcos Clixo está falando muito bom. Essa semana, nós recebemos um aluno nosso da Ciência da Computação com uma ideia para a área da docência e educação maravilhosa. é um rapaz muito novo, de uma perspicácia para a docência, para o ensino, principalmente o ensino superior, com uma ideia genial. Ainda a gente está propondo até já uma patente desse software, um registro desse software que ele quer lançar, mas, assim, eu estou encantado com a ideia, assim, simples e muito facilitadora para todos nós, quanto docentes. Que bom. E eu queria dar um depoimento pessoal que o registro de software aqui no Brasil é mais fácil, entre asas, mais rápido. Eu, particularmente, fiz uma pesquisa com a Embrapa, um protótipo, e a parte do hardware é mais complicada. A parte de software, vocês que estão aí na área do software, é bem mais tranquila você fazer a propriedade intelectual do software. Então, procurem, realmente, a incubadora, o NIT, para que essas ideias, esses softwares que vocês desenvolvem em IC, em TCC, possam ser registrados aqui, enquanto ainda na graduação. Eu fico feliz aí. E vamos fazer projetos interdisciplinares, computação com design, com engenharia de controle automação, com civil. Tem muita ideia, muito interdisciplinar. quem sabe a gente não forme uma equipe interdisciplinar, eu acho que fica mais rico, não é? Sim. E aí, eu quero muito participar dessa ideia, desde a viabilidade dela, o professor Lajovic, aí, com a parte dele de, do que pode ser registrado, o professor Ricardo, aí, com o que pode ser transformado, né, em outros negócios, e a gente está ali para isso, para auxiliar a todos vocês. Obrigada, Carlos, obrigada, Marcos, mais uma vez, o professor Ricardo também, que esteve aqui com a gente no chat. Se não tiver mais uma pergunta, a gente pode encerrar. Eu acho que eu não estou vendo nem mais nenhuma pergunta. O Carlos já deixou o contato aí. Isso. Esses são os meus contatos pessoais, mas vocês também podem entrar pela incubadora, incubadora PUC-Goiás, que a gente vai atender com o maior prazer, tá? Há uma pergunta do Marcos Christian, ele fala que é de outra instituição de ensino. Posso participar da usufruída incubadora da PUC? Sim. Nós estamos abertos à sociedade. Então, será um prazer poder recebê-lo. Certo? Nós somos uma instituição com base social e tecnológica, né? Então, por isso, a gente se integrou aí nesse processo. nós atendemos a sociedade. Bacana. Entrosa com os alunos aqui da PUC, quem sabe aí faz uma parceria bacana aí entre os estudantes. Então, seja bem-vindo aí, Marcos Christian. Parabéns, parabéns, parabéns. Só parabéns aqui, viu, Carlos? Obrigado, obrigado, gente. Eu quero falar que ainda quero roubá-lo para a PUC. Certo? Obrigado, Wesley. Incrível a palestra. Muito obrigada. Muito agradeço. Parabéns. Então, realmente, aqui, Carlos, eu nem preciso falar. Os alunos estão falando por nós. Eu falei gratidão mesmo. Muito, muito. Muito obrigada aí a você. Um grande abraço. Sempre muito parceiro, muito disponível. Obrigada pelo SIM, pelo seu tempo. E para você, o tempo não é 18 horas por dia, não. você deve ter umas 36, 42 horas por dia. A gente está dividindo bem esse tempo aí. Muito obrigada, gente. O link já está aí. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o Evaldo também, que nos auxiliou aqui nessa live. Obrigada, Evaldo. Acho que a gente pode fechar. Tá bom. Tchau, gente. Abraço. Boa noite. Obrigado por tudo. Até logo. Boa noite. Por que educação é importante? A educação é importante porque ela é um direito público subjetivo. Ela é importante porque ela constitui um processo de humanização social. Pela educação, nos constituímos mais humanos. A educação é importante porque ela trabalha com princípios éticos, políticos, estéticos e solidários. Nos tornamos mais humanos na e pela educação. A educação é importante como um instrumento de transformação social quando nós pensamos não só nos indivíduos, mas no outro, no coletivo. Por isso, a educação é um instrumento de pacificação social. Através da educação, nós nos tornamos seres mais pensantes e reflexivos, capazes de contribuir mais com a sociedade. Sem educação, nós nos tornamos paralisados, mas a educação nos impulsiona a sermos seres mais ativos e poder contribuir mais com a sociedade. A educação qualifica, permite a abertura de grandes caminhos, permite a realização de grandes sonhos. A educação transforma a vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, de um país. É com ela que as pessoas realizam os seus sonhos, que se transformam culturalmente, economicamente, socialmente e se integram em uma sociedade. sim, com ela a gente realiza todos os nossos sonhos. Isso é possível. É a educação que transforma as nossas individualidades. É a educação que possibilita mudanças coletivas. Só com a educação a ciência continuará a serviço da vida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti